Nós queremos agradecer imensamente o nosso querido governador Marconi, que trouxe a maior estrutura já vista em Palmeiras de Goiás. Fechamos com 73 mil atendimentos. Palmeiras é a cidade do Marconi e o pessoal está encantado com o trabalho de excelência que foi executado por todos os servidores, por todos os órgãos do governo. Um agradecimento especial à Vera, que é uma das coordenadoras desse projeto, e também de um modo especial ao Tayroni de Martino. O Tayroni, desde o início, ele encampou esse projeto. Então, em nome da população de Palmeiras, da Câmara de Vereadores e de todos os prefeitos aqui da região, a nossa gratidão por tudo que aconteceu. O povo de Palmeiras hoje diz muito obrigado, Marconi, por tudo que aconteceu em nossa cidade. E viva Palmeiras? Viva Palmeiras, 112 anos, o maior presente que Palmeiras já ganhou em toda a sua história. Nesses 112 anos, o maior presente que Palmeiras já ganhou. Governo junto de você e as obras que todo mundo já sabe que já foram anunciadas.